Essa quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 e celebrando a Imaculada Conceição de Maria por esse encontro com Nossa Senhora, pela força poderosa do Espírito Santo de Deus eu quero abraçar você que está trabalhando, você que está em casa, você que me acompanha pela sua emissora local que Deus abençoe, você do Sistema Renascidos em Pentecorte, que o Senhor esteja na tua vida abraçando todos vocês que fazem parte dessa nossa programação do Caminhando com Jesus Cristo nessa quinta-feira, temos missa de cura, graças a Deus na intercessão de Nossa Senhora que aqui entre nós é conhecida como Nossa Senhora da Primavera mas hoje de maneira toda particular vamos celebrar o Imaculado Nossa Senhora Senhora Nossa, Co-Redentora, Imaculada Conceição de Nossa Senhora a nascida sem pecado, concebida sem pecado e abraçando você do Brasil e do mundo nessa quinta-feira seja bem-vindo ao Sistema Renascidos em Pentecorte diretamente do Centro de Evangelização dessa comunidade nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor desse lugar nós testemunhamos Jesus Cristo e agora eu te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor por mais um dia na nossa vida, por mais um encontro com Deus diga comigo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus eu quero te louvar, eu quero te bendizer, quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa bondade, pela vossa fitalidade muito obrigado pelo seu amor eterno muito obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito muito obrigado pela força poderosa do teu Espírito eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer quero te engrandecer por essa quinta-feira por todas as pessoas que serão curadas nesse lugar renovada nesse lugar, transformada nessa quinta-feira de adoração Senhor, eu te louvo pela vida eu te engrandeço porque tenho uma mãe celestial que intercede junto de ti por mim sempre eu quero te louvar por todas as coisas que estão me acontecendo que estão acontecendo no Brasil nesse momento que estão acontecendo na cidade de Brasília e aqui na nossa comunidade louvado seja, exaltado seja, bendito seja pela vossa fitalidade, pela vossa bondade pela vossa graça, muito obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito muito obrigado pela vossa força, pela vossa bondade pela vossa fitalidade, muito obrigado e assim vai agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida muitas coisas boas estão acontecendo na sua vida e nós louvamos o Senhor por isso nós agradecemos o Senhor por isso então diga obrigado Senhor obrigado pela minha saúde obrigado pela minha esperança obrigado pela minha alegria obrigado pela fé e obrigado pelo seu amor eterno obrigado pela minha casa pela minha família pela minha comunidade muito obrigado obrigado pelo seu amor eterno bondoso, misericordioso muito obrigado pela força poderosa do vosso Espírito que me coloca de pé todos os dias muito obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito muito obrigado pela vossa fitalidade pela vossa bondade muito obrigado por todas as graças realizadas na minha vida muito obrigado meu Senhor e meu Deus eu te bendigo eu te louvo eu te engrandeço pelo vosso poder pelo vosso amor pela vossa fitalidade muito obrigado Jesus por todas as pessoas que nos ajudam por todas as pessoas que contribuem financeiramente com essa obra muito obrigado pelo carisma renascidos em Pentecoste obrigado por todas as pessoas que nos animam e nos ajudam anunciar o vosso reino anunciar a vossa graça nessa quinta-feira muito obrigado pelas pessoas que intercedem por nós muito obrigado pela força poderosa do vosso Espírito muito obrigado pela vossa fitalidade e bondade muito obrigado pela unção poderosa do vosso poder muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida muito obrigado pela força poderosa do vosso Espírito eu quero te louvar eu quero te engrandecer eu quero te bem dizer eu quero orar com a igreja nesse dia e a igreja ora sim nessa quinta-feira ó Deus que preparaste uma antiga habitação para o vosso filho pela imaculada conceição da Virgem Maria perseverando o ar de todo o pecado em previsão do mérito do mérito de Cristo concedei-nos chegar até vós purificado também de toda culpa por sua paterna intercessão o nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo louvado seja Deus pela imaculada conceição louvado seja Deus pela história da salvação louvado seja Deus pela contribuição de Nossa Senhora com o reino de Deus louvado seja pelo projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida também louvado seja o Senhor por tudo que ele realiza na nossa vida louvado seja o nosso Deus e Salvador amados irmãos e irmãs meditando na palavra do Senhor hoje o evangelho fala da imaculada conceição capítulo 1 de São Luca vamos meditar nessa palavra agora no sexto mês o anjo Gabriel Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com homens que se chamava José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria entrando entrando o anjo disse-lhe ave cheia de graça o Senhor é contigo perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação mas o anjo lhe diz mas o anjo diz-lhes não tema Maria pois encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do autismo e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi reinarás eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim e Maria perguntou o anjo como se fará isso pois não conheço homens respondeu-lhes o anjo o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do autismo te envolverás com a sua sombra e por isso entre santo que nascer de ti será chamado filho de Deus também Isabel a tua parenta até ela concebeu um filho na sua velhice e já está no certo mês aquela que era tida por estéria porque a Deus o nenhuma coisa é impossível então disse Maria eis aqui a serva do Senhor queridos irmãos e irmãs meditando nesse anúncio do anjo a história da salvação como diz São João o verbo se fez carne e habitou entre nós e o verbo veio dessa maneira antes era sua palavra mas a palavra se fez carne mas para se fazer carne era necessário que Deus encontrasse alguém digna de receber o seu filho então ele prepara Maria Maria é preparada por Deus logo na sua concepção concebida sem pecado original a grande graça a grande separação já que todos nós nascemos pecadores e todo homem é pecador vai dizer Salamão Maria não Maria foi retirada dessa corrente essa corrente plantada por Satanás porque Eva pecou e depois que Eva pecou todos os homens se tornam pecadores junto com Adão e Eva mas o Senhor prepara Maria para cumprir a promessa de Gênes quando diz eis que colocarei a inimizade entre ti e a mulher entre as suas descendências e a descendência dela então hoje se cumpre essa palavra o anjo se aproxima de Maria e diz ave cheia de graça o anjo vem direto para a cidadezinha de Nazaré que ainda não é uma cidade é uma vila ele tem o endereço e o nome nas mãos ele é enviado por Deus como ele mesmo vai dizer ele vai encontro de Maria a concebida sem pecado e ela diz entrando o anjo lhe diz ave cheia de graça o senhor é contigo o senhor está contigo Maria fica assustada com essa declaração ela sabe que a tradição judaica diz que todo aquele que vê um anjo vai morrer então ela fica admirada com o anjo lhe saudando dessa maneira ficou perturbada mas o anjo lhe diz não temas Maria pois encontraste graça diante de Deus quem está falando assim é um anjo tu encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz um filho e porás o nome de Jesus Jesus quer dizer aquele que salva aquele que vem aquele que vem para nos salvar ele será grande e será chamado filho do autismo e o senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi reinarás eternamente na casa de Davi e seu reinado não terá fim e Maria fica perguntando como isso vai acontecer eu sou virgem e não conheço o homem e o anjo lhe diz não tem nada de participação humana nesse projeto de Deus é pela força do Espírito Santo o Espírito Santo descerá sobre ti e conceberás diz o anjo o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverás com a sua sombra por isso entre o Santo que nascer de ti será chamado filho de Deus queridos irmãos e irmãs nessa quinta feira a igreja vem nos lembrar a Imaculada Conceição para te dizer que é dessa maneira que aconteceu não tem participação humana tem participação divina Maria é uma pessoa divina Maria é pura nasce em pecado tem uma missão a missão é ser mãe do seu Senhor do seu Redentor do seu Salvador a criatura se torna a mãe do seu Salvador e Maria diante dessa declaração diz eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra que nessa quinta-feira Deus nos ajude Deus nos dê a graça de fazer a sua vontade não sei qual é a vontade de Deus para a nossa vida mas que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu que hoje possamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça de caminhar no seu caminho e fazer a sua vontade sempre por isso eu te digo hoje nós temos uma mãe pura e santíssima intercedendo por todos nós e agora amados irmãos irmãs eu te convido a orar comigo nessa quinta-feira pedindo a imaculada conceição que interceda por nós mas eu quero te lembrar que eu já escrevi 17 livros eu te pergunto qual foi o livro que você leu entra aí no sistema renascido em Pentecoste e faça um comentário você pode entrar até no meu no meu Instagram e fazer esse comentário do livro que você leu se ele marcou a sua vida se foi bom para você ou se não foi bom para você se você não leu eu te digo você procure um dos meus livros e leia leia que você vai gostar muito o último que eu escrevi é do outro lado da cruz um livro maravilhoso um livro que vai preencher o teu coração e a tua vida e tu vai ver que pelo poder da fé pelo poder da oração tudo pode ser mudado porque para Deus tudo é possível orando junto comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo nessa quinta feira pela intercessão da Imaculada Conceição eu te peço que haja poderosamente na nossa vida que venha agir na nossa alma no nosso corpo no nosso ser na nossa história que venha agir Senhor em todas nossas doenças em todas nossas dores em todas as dificuldades Espírito Santo de Deus para encher-te a alma de Nossa Senhora e hoje nós te pedimos também que preencha a nossa alma que venha nos ajudar que venha nos curar que venha nos abençoar que venha nos dar força e coragem para testemunhar Jesus Cristo Espírito Santo no nome poderoso de Jesus Cristo e na intercessão da Imaculada Conceição nos faça firme forte corajosos curado na alma na mente no corpo e no coração curado em todo o nosso ser porque nós queremos ser homens renovados e curados homens de fogo para testemunhar Jesus Cristo nesse tempo de crise nesse tempo difícil nós queremos falar de Jesus Cristo e anunciar Jesus Cristo Espírito Santo de Deus hoje no nome poderoso de Jesus Cristo na intercessão da Imaculada eu te peço nos faça vivo diante desse mundo nos levante de qualquer situação nos tire de qualquer abismo de qualquer buraco e nos coloque diante do Senhor diante do poder do Senhor para que diante dos homens nós possamos testemunhar que é Jesus Cristo que pode fazer que Jesus Cristo é o Senhor e Redentor da nossa vida Espírito Santo venha nos tocando venha nos curando venha nos abençoando venha nos ajudando Espírito Santo de Deus que nessa quinta-feira sejamos renovados na graça de Deus que todas as nossas celas possam ser renovadas que todos os membros do nosso corpo possam ser renovados que todos os órgãos do nosso corpo possam ser renovados agora na força e na graça de Jesus Cristo Espírito Santo que todo tumor maligno fuja de nós agora que todo tumor maligno seja desmanchado no nome de Jesus Cristo que todas as células cancerosas sejam queimadas no nome poderoso do Senhor que toda doença hereditária seja destruída no nome de Jesus Cristo que essa corrente diabólica das doenças hereditárias que passou de geração em geração até nos atingir que nessa quinta-feira seja destruída essa corrente do mal no nome poderoso de Jesus Cristo na ação poderosa do Espírito Santo na intercessão da Nossa Senhora Imaculada Conceição eu peço o fim deste sofrimento na vida desse filho e dessa filha que ora comigo agora eu peço o fim de todas as tragédias de toda violência de toda traição e de toda miséria é no poder do Senhor da graça do Senhor na vitória do Senhor que nesse dia eu afarto todo o poder do mal da tua vida no nome poderoso de Jesus Cristo e na graça de Jesus Cristo eu quebro toda a corrente satânica na minha e na tua vida no nome de Jesus Cristo da minha e da tua família hoje no nome do Senhor nós destruímos para a glória de Deus Pai pedimos o Senhor que venha nos renovar que venha nos tocar que venha nos curar que venha nos abençoar que venha nos ajudar que pela força poderosa do Espírito Santo de Deus vejamos hoje a graça de Deus tocando na nossa vida curando a nossa vida libertando a nossa vida e renovando a nossa vida que a Imaculada Conceição a nossa eterna intercessora e mãe possa estar do nosso lado nos ajudando a vivenciar a viver a palavra de Deus que nessa quinta-feira dedicada a Imaculada Conceição nesse dia 8 de dezembro ela nos ajude a nos preparar a viver o Natal do vosso filho que Deus nos console que Deus nos dê força e coragem para continuar nessa estrada queridos irmãos e irmãs que o Senhor vos abençoe e vos proteja que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo fica com Deus caminha com Jesus Cristo e até amanhã se Deus quiser e até amanhã e até amanhã